e aí o 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 essa avenida presidente tancredo neves o 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 corrigindo aí o dia da gravação do vídeo né aqui já é parte do coronel fubiciano né aqui é caladinho 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 tem caladinho debaixo tem uns três caladinhos aqui baixo de cima e debaixo do meio que eles falam é três caladinhos esse aqui deve ser o de cima né caladinho de cima né não ele é caladinho de cima esse aqui é o então esse aqui é o do meio deve ser do meio tem o de cima o de baixo tem outro caladinho um pouco pra frente deixa nos comentários aí que você conhece então se esse aqui esse der pra lá a cacinha tá mostrando pra lá de cima né tem outro pouco pra frente aqui no mapa que parece lá pra frente na mesma direção cadê o outro do meio então o corrigo do meio tá achando que esse aqui ainda tá passando do meio agora é a placa caladinho essa é a avenida o presidente está no concreto de Almeida Neves acho que a avenida só é dela tem que esse motoqueiro ia cá na frente tá vou olhar a placa ali não sabia se é o do meio acho que esse é do meio se dali é de cima não é de cima pode ser que esse é do meio tem uma mão aqui tem uma mão aqui vem safada tem que dar bem não vai aqui tá bem tá bem tá bem ó 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 E você, se está assistindo o vídeo até aqui, não deixou o gostei, não compartilhou, compartilha aí, vai ajudar a fortalecer o canal aí, hein? Aqui não vira, não. Não, não é direto. Só vem de lá. É, ué. Retorno. É, não sei o que é. E a brisa, vai embora. E aí 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 Obrigado por ter assistido o vídeo aí, seja sempre bem-vindo aí, beleza? Até o próximo vídeo aí, não precisa sair do canal não.